Fala aí meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Destiny, e hoje eu converso com vocês a respeito das armas que você ainda deve correr atrás antes do fim da temporada dos imortais, porque a gente não sabe se ou quando elas vão retornar para o jogo. Então como a Bungie tinha dito para nós anteriormente, as temporadas nesse ano do Destiny iriam funcionar de uma maneira diferente. Cada uma delas teria uma história, um conteúdo fechado, e assim que a temporada acabasse, aquele conteúdo seria removido do jogo. Nós ainda não sabemos se esses itens irão possivelmente retornar no futuro, ou se de fato essa é a nossa única oportunidade de obter eles. Na semana que vem, na quarta-feira, nós teremos um livestream com a revelação da próxima temporada, então talvez lá a gente tenha um posicionamento oficial sobre isso. Mas o que nós sabemos até aqui, é que com o início da próxima temporada, dia 10 de dezembro, essas armas serão removidas do jogo. E as armas que eu estou falando, são na verdade, 6 armas. 4 delas pertencentes à ofensiva Vex, e 2 pertencentes ao passe da temporada em si. Essas últimas duas, que é o fuzil automático mais que perfeito, e a metralhadora cláusula temporal, antes elas só eram obtidas conforme você avançava no passe da temporada, e desbloqueava a chance de obter elas em diversas atividades. Com o início do final da ofensiva Vex, elas também foram adicionadas na sua chance de lute regular durante a atividade. Então é mais fácil de você colocar as mãos nelas. Então nesse vídeo, a gente vai dar uma olhada nessas 6 armas, se vale a pena ir atrás delas, e se sim, qual é a rolagem que você pode estar procurando. Vamos começar com os dois casos mais fáceis. O primeiro é a Subjuntivo. Essa submetralhadora já foi amplamente discutida aqui no canal, e ela é uma excelente opção no seu slot energético, muito próximo do desempenho da reclusa. Talvez ela seja até mesmo uma possível substituta para ela. Subjuntivo pode rolar com vantagens que vão te auxiliar, como fora da lei ou detector de ameaças. Mas também, em termos de ofensividade, ela tem acesso ao cercado, tapa e tiro, carregador de baixas múltiplas e chacina. Então não importa o estilo de jogo que você gosta, você vai encontrar uma opção viável para você dentro dessa submetralhadora. Se você precisa escolher uma dessas armas para formar nos próximos dias, e você ainda não tem ela, foque na Subjuntivo. O segundo caso que eu considero fácil, mas pelo motivo oposto, é a metralhadora Cláusula Temporal. Ela tem uma taxa de disparos por minuto de 900, o que faz com que ela esteja na mesma categoria da 21% Delírio e da Alígera. Duas metralhadoras que eu já cobri no vídeo anterior, e se vocês se lembram, ambas são excelentes. Independente da rolagem da Cláusula Temporal, as outras duas terão um desempenho melhor. Claro, elas são mais difíceis de você obter, já que uma é uma arma Ritual da Vanguarda, e a outra, uma arma Pináculo da Artimanha, mas mesmo que você não tenha nenhuma das três, ainda assim, eu recomendaria formar uma das duas. Então, aproveitando que essa última foi uma arma do passe da temporada, vamos falar também do fuzil automático Mais Que Perfeito. Esse é um fuzil de armação de alto impacto, então ele atira mais devagar, mas causa mais dano, e ele é mais preciso quando você está parado e mirando. E um detalhe que chama atenção nele, logo de cara, é o valor de alcance dessa arma. Atualmente, essa é uma das grandes desvantagens dos fuzis automáticos, então o que o Mais Que Perfeito propõe é um foco a distâncias um pouco maiores. Não somente com esse atributo intrínseco dele, mas também com diversas vantagens que ele pode rolar, como por exemplo, telêmetro, momento zen, e até mesmo, uma vantagem que é bastante comum em submetralhadoras, mas não tanto em fuzis automáticos, é a redução dinâmica de oscilação. Claro, você também tem a escolha de carregador mortal ou chacina dentro dele, mas o seu foco, no Mais Que Perfeito, deve ser maximizar esse alcance. E você vai perceber que ele se sai muito bem nessas situações. Eu não acho que é uma arma essencial, mas é uma arma que propõe algo diferente da maioria dos fuzis automáticos. E vale a pena observar que apesar de ele ter esse alcance estendido, ele ainda é um fuzil automático, então não espere muita estabilidade e muita precisão nos disparos. Por isso que a vantagem, redução dinâmica de oscilação, pode ser aqui uma escolha perfeita. E por fim, nós temos três armas da ofensiva Vex. Primeiro, o imperativo. Esse fuzil de batedor oferece uma opção interessante, que é a vantagem sem distrações. Mirar por um curto período com esta arma vai reduzir o cambaleio que você sofre quando está sob fogo inimigo. Essa é uma vantagem bastante útil e pode ser, principalmente no crisol, o ponto de desempate em que você vai levar a melhor contra o seu oponente. Ele também pode rolar com carga explosiva, chacina, carregador de baixas múltiplas e também duas vantagens que complementam muito bem um estilo mais focado no PVP, que são telêmetro e mira de tiro rápido. Então esse fuzil de batedor é extremamente versátil nas rolagens que ele apresenta. Você pode focar ele tanto para o PVE quanto para o PVP e terá ótimas opções aqui. E a próxima arma que nós vamos conversar é o fuzil de pulso admoestativo. Esse fuzil tem uma taxa de disparos por minuto de 390, então ele é um arquétipo bastante fácil de utilizar, bastante popular, e as rolagens dentro dele são excelentes. Ele tem acesso a devorar, gênesis, espoleta, chacina, carregador de baixas múltiplas e também telêmetro. Esse fuzil de pulso pode fazer o que você quiser. Se você vai para uma rolagem mais ofensiva, você provavelmente vai querer uma combinação de devorar e carregador de baixas múltiplas, mas o espoleta aqui também é uma combinação bastante interessante. Como eu mencionei, é uma arma muito fácil de você utilizar, muito fácil de você conseguir os headshots, então você vai estar ativando essa vantagem constantemente, fazendo com que essa arma seja também uma boa opção para lidar com grupos de inimigos. Se você nunca experimentou esse fuzil de pulso, eu recomendo que você teste ele, porque é uma arma muito agradável de se utilizar. Finalmente, a última arma é o optativo, que é um canhão de mão com uma taxa de disparos por minuto de 180. Esta arma tem grande competição, já que Confiança também está nesse arquétipo, e sinceramente, Confiança é um dos melhores canhões de mão dentro do jogo. Apesar disso, ele tem uma rolagem muito interessante com Demolicionista, que faz com que eliminações com esta arma regenerem a sua energia de granada. Esta é uma vantagem que tem se tornado cada vez mais popular, e é uma vantagem excelente para builds que focam em granadas. E apesar de ele ter diversas vantagens que melhoram a velocidade de recarga dele, ele também tem acesso a vantagem Carregador Descartável, o que torna essas vantagens obsoletas. Talvez ao invés delas, você possa optar pela vantagem pela quarta vez, que faz com que acertos de precisão em rápida sucessão devolvam duas balas ao seu carregador. Bom, meus amigos, a gente está a menos de duas semanas da próxima temporada. Se você ainda está atrás dessas armas, com exceção da Subjuntivo, nenhuma das outras armas é uma arma essencial. Todas são armas sólidas, e tem rolagens boas dentro delas. Apesar disso, você vai encontrar, dentro de outros equipamentos, rolagens similares, com desempenhos similares. A gente ainda não sabe como vai funcionar o mod de artefato da próxima temporada. A Banji tinha dito que o objetivo desses artefatos era mexer com o meta de temporada em temporada. Na temporada atual, o foco dos mods foi nos rifles automáticos, submetralhadoras, ganhões de mão e uma extensão menor que os arcos. Então talvez na próxima temporada, nós vejamos outros arquétipos ganhando os mods. Como, por exemplo, os fuzis de pulso e de batedor. Então também tenha isso em mente, nesses últimos dias da temporada dos Imortais. Por enquanto é só. Eu agradeço a presença de vocês comigo em mais esse vídeo. Um grande abraço a todos. Até o próximo. E valeu!